26 minutos, Wesley para a cobrança! GOOOOOOOL! Fiz o cruzamento, bola com efeito, cabeçada, GOOOOOOOL! A bola chega aqui com o Bruno José, ele invade a grande área limpa, travado na hora H. Música Chegou pressionando ali, o Wesley! Grande jogada! Olha o Wesley! Música 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 Wesley, linda bola na ponta direita! Música Operação do Wesley, tenta sair jogando com mais velocidade... Wesley recebe! Lançamento para a Thales! Música Bola tocada pelo Wesley, no meio lá vem o Guilherme, perna à esquerda... Música Música Ele que dividiu, o Brasil aperta e já retoma o chute e vem de Londres! Palma, Diogo Silva! Música Música Wesley vai partir para a bola! Pé à direita, a batida e... Palma! Música 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 Olha o drible que deu ali o Wesley! Música Olha o chapéu, hein! Música 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 Let's go 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri